Eu sou Erika Matosa, eu represento a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, mais precisamente a coordenação que trabalha justamente com os conteúdos digitais, que nós nos propomos agora nesse GT a trabalhar em conjunto com objetos de aprendizagem, que no caso cinema, cinema e escola, que é uma temática que há muito tempo já deveria ter sido colocada em ação, porque a cultura é um dos itens que impegram com certeza o conceito de educação, tanto a formal quanto a informal. A gente tem sim como fazer um trabalho convergente. Eu acho que o material que a cultura tem é um material que a gente pode sim conhecer mais e adaptar para a escola. O Ministério da Educação já tem, também já, inclusive, já consegue atender aos objetivos do que a cultura também quer sobre isso. Então, é um GT que tem tudo para dar certo. A questão é, realmente, discussão, mas uma discussão pragmática, bastante objetiva, já que o ano de 2015 foi um ano atípico, então que seja um ano de planejamento para que 2016 seja um ano de uma ação bem pensada. Eu fui tão honradíssima de ser convidada com uma pessoa da sociedade civil para discutir, para integrar esse grupo, e acho uma iniciativa da maior sabedoria, conseguir reunir cinema e educação e ter um grupo muito objetivo, uma discussão muito rica. Eu acho que isso, certamente, vai ficar na história. Eu acho que, no momento, percebo que o governo tem uma parte que é exatamente, a metáfora, eu acho que é um canal. É criar um espaço que seja um canal por onde esse conteúdo trafegue, tanto do cinema quanto da adequação da escola pública básica. Mas não é o todo. Acho que, assim, a iniciativa da sociedade, no sentido de buscar mais espaços, mais financiamento, mais ações culturais, inclusive gerindo, isso é inevitável. Então, assim, acho que a combinação do Estado, da sociedade, no sentido de fazer o que hoje era chamado quase que uma guerra, no sentido de buscar um papel da cultura brasileira dentro do espaço educacional e da sociedade em geral.